Estamos de volta com o Cartão Verde, Hugo. Acho que você recebeu uma mensagem cifrada aqui, cara. O José Luiz Catapano diz o seguinte, Cartão Verde, Hugo Giorgetti, esse eu conheço. Aí duas linhas abaixo tá escrito Ballantines. Ballantines? Não entendi. Não é sua marca preferida. Não é, só. O pior é isso. Errou na marca. Errou na marca. O cara errou na marca. Qual é o nome dele? José Luiz Catapano. Rapaz, de novo assim não me ocorre, mas... Enfim, tem um bom gosto. Cataplano. Cataplano é bom, né? Mas tem errado na marca complicou tudo, né? Bom, agradeço a Silvana Moura, David, que vai estar junto com a gente. Está hoje e estará no ano que vem. Rivelino, não é melhor acabar com o futebol, então? Diz aqui o Filipe. Não, não. Não, não. Com certeza não é melhor. Não, não chega esse ponto, mas... Por falar em Rivelino, na terça que vem, o programa que antecede essa nossa série de especiais de janeiro é um cartão verde também muito especial que foi exibido uma única vez e que tem como personagem principal o nosso Rivelino aqui, ó. É um belíssimo passeio pela história do Reizinho do Parque e além de poder mostrar novamente a bonita trajetória dessa figura aqui, tem um outro detalhe também que nos incentivou a exibir esse programa com o Riva. É que o nosso saudoso Michel Lohanze, que se foi meses atrás, esteve com a gente naquela gravação. A gente vai mostrar um pequeno trecho onde o Riva defende o próprio estilo. Você, a gente estava conversando fora do ar, me disse, eu fico até impressionado aqui, batia forte na bola desde criança, que nasceu com isso. Alguma escola de futebol pode ensinar alguém a fazer isso? Não. Isso aí é um dom. Vitor, isso aí nasceu comigo. Nenhuma pessoa chegou com o Riva, você bate aqui, você bate aí, não. Fala para o público, desde quantos anos você batia forte na bola? Olha, eu vou trazer para vocês uma fotografia que eu tinha, eu acho que eu tinha três anos, três ou quatro anos, eu batendo na bola. O movimento que eu tinha, tanto é que foi interessante, eu fiz uma propaganda uma vez com uma bola, e a foto era eu fazendo movimento na bola, batendo. O negócio mexeu, me arrepia, porque eu tenho a foto, que era daquelas fotos pequenininhas, o movimento meu, batendo na bola quando eu tinha, vai, 24, 25 anos, era o mesmo movimento. Meu nome de garoto. Quando eu tinha três anos. Pois é, Rivenino. Você falou que ia trazer a foto, até hoje a gente não trouxe. A foto? A gente precisou roubar do seu celular para mostrar, a gente vai mostrar para todo mundo, a gente conseguiu pegar a foto. A produção aqui trabalha rápido, o Viola e o Júnior não é a foto. Vou pedir, se a gente conseguir colocar aqui no plasma, é essa a foto, né? Olha o estilo do garoto, olha. Três anos aí, Rivo? Três anos aí, olha. Olha lá, vê se dava bico nela. Quem que fez essa foto? Nicolino, não? Ah, não sei quem fez, foi meu pai, deve ter sido meu pai. Meu pai realmente é alguém, mas isso aí é uma coisa que marcou muito. O movimento, tanto é que eu tenho um quadro do... A posição dos braços é que é uma coisa que me chama a atenção. Fazer uma rotatória ali certinha, meu, com o ângulo. É impressionante. Eu tenho um quadro que o Aldemir Martins pintou, fez para mim, retratou, e ele não viu a foto. O movimento eu tenho impressionante, é o mesmo movimento. Ele desenhou, tem um negócio muito legal, eu acho que não é qualquer garoto de três anos que bate assim na bola, não. E eu nunca vi nenhum, pelo menos na minha família. Nem na minha. Ele já comprou briga, inclusive, por defender essa coisa do dom, de coisa que não ensina. Não, não, isso aí ninguém me ensinou. Olha como eu já bati na bola. Eu falo, porque as pessoas acham que você falta, né? É uma característica também minha, que Deus deu o dom para mim. Claro que amanhã você tem um jogador, tem uma facilidade, ele vai aprimorar, ele pode melhorar. Mas eu não pego você, falo que você não sabe, falo, vem cá, eu vou te ensinar a bater. Não tem, não tem. Isso é nato a conta. Porque senão, hoje, na seleção brasileira, que é a nossa seleção, não temos um batedor de falta. É verdade. Não temos um que bate falta. Mesmo nos clubes, hoje, ainda você tem um goleiro para bater falta, que realmente tem um potencial muito grande, que é o Rogério, ele batendo a bola, bate melhor que os atacantes, que os meios, qualquer outro jogador que bate falta. Antigamente, na nossa época, o goleiro, nem queria atravessar a grande era, para, 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 meu querido. Fica desse lado aí. E você estava contando uma história para o Hugo aqui também, antes de a gente entrar no ar, muito bacana. Quando tinha Santos e Corinthians, o que acontecia ali, Veneiro? É porque antigamente as camisas, as camisas, não tinham marca nenhuma, era limpa, só tinha o escudo, aquele escudo bonito, que era do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. Então, quando eu ia jogar contra o Santos, no Paquembu, eu queria, eu falo, vamos entrar, eu queria entrar antes. Os caras me rivas, porque, não, não, vamos entrar antes, vamos chegar, a gente vai ver, espera o Santos entrar, subir. Aí, entrava e eu ficava olhando o túnel do Santos quando que eles iam entrar. Aí, de repente, entrava aquele time todo de branco, branco, né? Uma atmosfera. os negrões, os negrões, no bom sentido, porque é perigoso você falar negrão, não, os mulatinhos, todo lá, sarado, entrando em campo, era a coisa mais linda, que, olha, era um espetáculo. Eu apreciava isso, eu gostava de ver o Santos entrar de branco, sem nenhuma, só que ela, e o time do Santos era fantástico. Tá vendo, Vitor B, se você tivesse a chance de ver o Santos entrar, você tinha que ajoelhar. Se o Ribeirinho... Ajoelharia. Ajoelharia, se você tivesse a chance. Pode ajoelhar para o DVD hoje, tem o Pelé eterno aí, bota lá o DVD e curte. Bom, tem gente aqui, Hugo, falando que o Palmeiras pode não montar um grande time, mas que, aqui, Sandro Miranda, o Palmeiras não será um super time, mas não vai mostrar aquele futebol horroroso de 2014. Abraço gelado de Toronto, aliás, ele nos manda aqui. Eu acho que não, mas é pouco, não pode, assim, não dá para se confiar. não pode achar que vai ficar em 12º lugar, fora do rebaixamento, pô, não é isso, não me interessa. Pensando pequeno demais, né? Eu acho. E o seu time do Palmeiras que mais te marcou, como palmeirense? Rapaz, eu desde o... Com o seu ídolo. Esse time desde o Jair Rosa Pinto, Liminha, Humberto Ney, sei lá, tem muito time, muito time. O negócio que tem muita, assim, talvez uma certa ternura, é aquele time com a camisa da Seleção Brasileira, nem é do Palmeiras, que é de 65, né? É. Que não gruminei, não. Que não gruminei, não. Que é o Valdir, e todo aquele... O Djalma Dias. Acho que era Djalma Santos, Djalma Dias, Aldemar... Eu acho que o Escoto, talvez. Era o Escoto. Era Zequinha, já era Zequinha, Demir? É, acho que já era o Dudu. Já era o Dudu. Já era o Dudu. Então, Juminho, Servilho, Tupan, coisas assim. A gente ficou, a gente está ficando com pouco tempo para dar uma rodada de cartões verdes e vermelhos. Estou pensando até em abrir mão da minha, mas se você quiser mostrar os seus, por favor. O vermelho? O vermelho, vou dar. Então, vou dar. Não tenho, só tenho um verde. Por que me deram dois verdes, A gente está brincadeira comigo. Por que você vai fazer parte da dividida? Hugo, sabe por quê? Alguém está sem vermelho, então. Sabe por quê? Porque eu ia dar um vermelho para ele, mas aí ele... O meu vermelho daqui não, eu vou dar rápido. Está sendo sabotado pela produção, Eriva, que coisa, né? A produção é produção. Vocês escaparam do vermelho. Isso é medo, Eriva. É, deixa ele. Mas o vermelho, vou dar realmente pelo futebol brasileiro que apresentou esse ano. Sinceramente, teve a Copa, tudo, tudo em termos de organização, em termos dos clubes, tudo falidos também. Olha, mas infelizmente, muito mal, tecnicamente, o campeonato brasileiro, muito mal, se salvaram-se só dois times que foram os mineiros estão de parabéns realmente, somente, mas infelizmente... Posso dar um vermelho também? Por favor. Eu vou dar um vermelho retrospectivo. Está aí do seu lado. O vermelho é por uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é e não sei em que ano foi. É aquela pessoa desconhecida que no Palmeiras dispensou o Rivelino. Eu não sei quantos mil anos atrás. Mário Travalini. Pô, não, pode gostar. Foi ele que tem no... Não, mas foi ele, na verdade foi ele. Ele era o treinador. Em memória, o cartão... Quem ficou na dividida agora foi o... Não, mas tem que segurar. Em memória, o cartão é o que não é possível, pô. Manda bala seu, senhor, essa foi boa. Eu vou dar os cartões pelo ano, né? Em ano de 7x1, tem que dar o vermelho não para o 7x1, mas pela ponta do iceberg que o 7x1 representa. E que a gente é que passou o ano inteiro falando sobre isso, né? Desorganização, CBF, e que estão tentando ignorar. E que estão tentando ignorar. Então, fica o vermelhão para o 7x1, para tudo que o 7x1 representou. E verde, em um ano que o Brasil teve tão pouca repercussão internacional, a gente vai ter que ficar no mercado interno com o Cruzeiro. Não que o Cruzeiro esteja promovendo uma revolução em termos de estrutura, nada disso. É um clube acertadinho que fez o arroz, e fez o feijão de manter um trabalho por dois anos e agora está colhendo os frutos. É o que temos de melhor hoje. Só para esclarecer, o Racing foi campeão a última vez em 2001, antes desse título. Meu cartão vermelho para duas coisas rapidamente. Uma para a violência, que das brigas da torcida porque continua morrendo gente e aí eu acho que extrapola. Tem um limite entre o que é disputa e o que é só ódio. E essa é só ódio. Então, meu cartão vermelho vai para isso e vai para uma outra coisa. A gente deveria ser no futebol brasileiro em relação aos países vizinhos por questões econômicas. Deveríamos ter aqui o nosso Real Madrid, o nosso Barcelona, que contrataria jogadores de fora, que conseguiria ter uma hegemonia nos clonestinos continentais. A gente não consegue porque as gestões são muito ruins. Você tem certeza que na Champions League do próximo ano vai estar na final lá ou um time grande espanhol, ou um time grande inglês. A gente não sabe se isso vai acontecer no Brasil porque aqui o dinheiro é muito mal usado. Então, para esse tipo de gestão, meu cartão vermelho e meu cartão verde, uma coisa do futebol que mais me empolgou nesse ano, foi ver a campanha do Atlético Mineiro na reta final da Copa do Brasil. Incluo o Cruzeiro nessa só porque foram dois times que realmente tem... O futebol sempre tem um pré-jogo, né? E eram os dois times que conseguiam deixar você realmente me ver o que antes da palavra. O Cruzeiro mais estruturado, mais bem planejado, mais bem pensado, com trabalho mais longo e que ganhou o campeonato com mais tranquilidade. E o Galo, para mim, na reta final da Copa do Brasil, não no restante da temporada, o futebol mais empolgante do ano. O meu gosto. O meu vermelho eu dou para o modo que os governos, de uma maneira geral, acabam tratando o esporte quando deixam o esporte nas mãos de quem realmente não tem uma história de vida ligada ao futebol, ao esporte, melhor dizendo. Então, o meu cartão vermelho vai nesse sentido. Tanta coisa para dar vermelho, a gente já deu tantos, a gente está meio cercado à violência, que nem você falou. No dia, e que for mais fácil para a gente dar cartão verde que vermelho, o futebol vai estar melhor. Está muito mais fácil toda semana para a gente arrumar um cartão vermelho que eu vejo. Eu acho engraçado, você ver as pessoas falando, a gente realmente tem uma dose de mau humor naquilo que a gente expõe, mas é o que sobra para a gente. Na hora que se faz uma nomeação dessa, poder meio que botar a boca no trombone, entendeu? A gente fala um tanto de jornalista esportivo, eu não vejo jornalista de economia metendo a boca na escolha que é feita, apesar de ter sido uma das mais acertadas nesse momento, mas nem sempre foi assim. Aliás, os economistas eram claros de previsão que eram pior que nós. Se a gente tivesse direito de falar o que a gente sente, o que a gente pensa. Realmente, do jeito que está, então é melhor a gente não falar nada. Continuaremos fazendo isso aqui. Alberto Nascimento, monador de Curitiba, no Paraná. A partir de agora, a camisa do Criciúma é sua e Breno Vieira, de São Paulo, aqui em capital, a partir de agora, é o dono do livro. Hugo, muito obrigado, espero que tenha gostado. Adorei. Desculpa te tirar de casa num dia 30. O Rivelino não entregou, mas você viu como ele é um cara respeitador. Ele queria dar o cartão verde para mim, porque achou que eu era o único culpado de dizer que o candidato é meu amigo, pô. É o trabalho do maior prazer. Mas o pessoal aqui gostou, os twittanos gostaram, é isso que faz a nossa alegria. Eu estava trocando o WhatsApp com o Zico antes de entrar aqui, eu não sei o que eles estavam falando. Os caras me fazem trabalhar de atriz. É, deve estar reclamando de você lá com o Zico, o Galinho. Grande abraço, obrigado uma vez mais, Hugo. Rival. Um abraço, bom ano. Vitor B. Saúde, paz e muita alegria para todo mundo. Bom ano para todos nós. Feliz ano novo para todo mundo. Faço aniversário amanhã, faço 69 anos. É verdade. Quem faz aniversário amanhã? Eu. Eu fiz domingo. É dia primeiro, na verdade. Você é primeiro de janeiro? Eu fiz domingo. Eu fiz domingo. Parabéns. Então, em sua homenagem, o nosso encerramento de hoje é um pouco de acontecimentos esportivos que marcaram esse ano que está chegando ao fim. O que eu costumo desejar para todo mundo é saúde, com elas resolvem o resto, sem elas o jogo fica realmente difícil. Mas cada um tem a sua receita. Muito obrigado pela companhia, espero que vocês gostem dos programas especiais que iremos exibir em janeiro. A trilha sonora a gente deixa por conta, será sugestiva, nada será como antes. Versão clássica na voz de Milton Nascimento. Tudo de bom, aquele abraço e juízo, torcida brasileira. Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão Que notícias me dão Que notícias me dão Que notícias me dão de você Favoroso em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite Um gosto de sol No domingo Qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que não é caso Willa Que notícias me dão